Por favor me ajuda louco dor Leia essa mensagem locutor Que eu estou te enviando Locutor, eu sempre escuto a tua programação Leia essa declaração Que eu estou mandando pra ela Eu sei que ela está a te escutar Leia essa mensagem no ar Diga que eu não lhe esqueci Eu sei que ela está a te escutar Leia essa mensagem no ar E peça pra ela voltar Por favor me ajuda louco dor Eu estou sofrendo por amor Por alguém que me deixou Sei que ela está a te escutar Leia essa mensagem locutor Que eu estou te enviando Locutor, eu sempre escuto a tua programação Leia essa declaração Eu estou mandando pra ela Eu sei que ela está a te escutar Leia essa mensagem no ar Diga que eu não lhe esqueci Eu sei que ela está a te escutar Leia essa mensagem no ar E peça pra ela voltar Por favor me ajuda louco dor Eu estou sofrendo por amor Por alguém que me deixou Sei que ela está a te escutar Leia essa mensagem locutor Que eu estou te enviando Sei que ela está a te escutar Leia essa mensagem locutor Que eu estou te enviando 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 Eu estou te enviando